Fala, povo iluminado! Aqui é o Luiz do Mal, trazendo para vocês mais um vídeo aí na continuação da nossa série de Metal Gear Rising Red Vengeance. Então, bora lá! Vamos começar aqui o segundo capítulo, né? Ou o primeiro capítulo, porque o anterior foi só uma introdução aí, praticamente. Então, bora lá, que eles queimam, né? Tentar ficar quieto enquanto estiver rolando aí as falas dos personagens, mas vocês vão ver o meu lindo rosto, porque eu estou me sentindo bonito. Então, o rosto ficará aí no vídeo para a eternidade. Ou até quando o YouTube durar, né? Como é que está, Trader? Até agora, tão bom. Eu tenho um visual limpo. Um diretor óptico direto agora. Sim, eu espero que isso, né? Eu quero dizer, como é que se sente? Se voar como um bora? Como um bora que se conecta a um rocete de controle remoto. Nós vamos te levar segredir, Tváric. Só relaxe e aproveite o rosto. Certo. Você ouve me, Raiden? Dr. Loh. Lembre-se os dois procedimentos para manter seu novo corpo. Um, seizing nano-repair units from your foes. E dois, absorber os seus eletrolytes. Eu entendi. Sim. Os inimigos devem oferecer muitos eletrolytes de MCFC e, por favor, não é? O que é? É hora de fazer um breve breve. Eu sei que você me esquece, Caf, mas eu tenho tudo sobre os materiais. Isso é o que você disse antes de Montenegro. Olha, apenas humilha-me, amigo. Objetivos, claro, são entrar em Abkhazia, neutralizar os terroristas, e restaurar o governo direito. Ou o que está faltando, de qualquer forma. O Presidente e a maioria dos tribunais foram mortos, e uma junta militar foi estabelecida. Os terroristas brancaram todos os órgãos altos, e seus ciborgos escataram os 5º. Os poucos líderes que sobrevivem não têm modo de abençoar o novo regime. É por isso que nos chamaram. Andrei Dulcev, líder das forças de ocupação. Um extremista relacionado com o massacre de St. Petersburgo de 2015 e o terrorismo anterior em Georgia. E sua entrega armada? Nada mais do que a Desperado Enforcement, LLC. Oh! E os mortos de Imani. Se nós não paramos aqui, eles poderiam destabilizar a toda a região. Mas o nosso problema mais imediato é o Centro de Jetstream. Eu acredito que vocês conhecem. O único problema que eu vejo é aquele nome. É que em português não fica tão boa a tradução. É que em português não fica tão boa a tradução. É tipo... Mas aquele Equipe and I... Acaba sendo um trocadilho, né? Por ele ter perdido um olho na batalha anterior. É como se o cara falasse, né? Olha, guarda um olho pra ele dessa vez, né? Dá pra ser traduzido assim. Equipe pode ser traduzido como manter ou como guardar, né? Eu guardo um olho dessa vez. Olha só a entrada dinâmica. Beleza! Raiden, você atingiu de segurança, tá? Primeiro, head inbound. O caminho está marcado no seu radar solitano. Contate-nos no codec se você tem perguntas. Ah! Aqui está o gato imortal. Não tem... Não dá pra acertar esse gato aqui de jeito nenhum. Eu achei muito interessante essa curiosidade, né? A primeira vez que eu vi. Então, temos aí os terroristas que assumiram o controle do país. Esses bastidores estão usando o cavalo de espelho para te embutá-lo. Um bom desafio. Mas isso não vai fazer nada bem contra um ciborgue como você, né? Sobre-se em frente. Traga sua própria barragem de ataque de luz enquanto o seu foe está na ofensão. Nossa, o maluco ali está vivo ainda. Opa! Ah, aqui está você. Opa! Não deu tempo de coletar. Mas tudo bem. Não vai fazer diferença, tá? Só os primeiros inimigos aí. Opa! Não deu tempo de coletar. Mas tudo bem. Tinha o seu filme? Tinha o filme? Com esse corpo, eu poderia pegar esses caras sem olhos. Intel não estava exagerando sobre o ciborgue. Bem, você sabe o quão rápido a tecnologia está expulsando esses últimos anos. Esse cintura de musselho paga o poder de um jackhammer em todos os livros. O que poderoso soldado de fortuna poderia resistir? E ciborgues ainda são humanos. Real, pensadoras. Bem menos risco de dano colateral do que o tipo de ataque do UAV. E não esqueça o âmbito do PR. Na nossa visão, as nações começam a jogar Frankenstein com suas troupes. E o público vai louco. PMCs, no outro lado, estão sem o radar ético. Sim. Mas ainda não se lembram PMCs de morte de mortes oficiales. Com SOP fora da imagem, os militares privados precisavam um novo ponto no mercado. Nós conseguimos. De certa forma, ciborgues são apenas SOP troupes por outro nome. Só que todos estacionados e menos previsíveis. Mas isso faz você perguntar. Onde Desperado encontrou esses caras? Eu não estou desculpando. Eles são como camadas de vendas. Certo. Vendas de vendas full de sangue. É. É. Caramba. Está um pouco frio, Raiden. Mesmo para você. Esse é o Raiden que eu conheço, gente. De qualquer forma... Uh... Hiskul. Vamos voltar para o trabalho. O tempo para ouvir os caras, por favor. Ok. Nível de combate C. Eu sei que foi ruim, né? Mas... Fazer o que? Ah... Tem as missões virtuais, tá? Dá para a gente fazer aqui. Eu não vou fazer nenhuma. Minha intenção é só, né? Zerar aqui o modo história. Até porque eu estou jogando no PC. Eu não curto muito jogar no PC, tá? Sistema de conquista no PC, na Steam, até existe, né? Parece claro. Ninguém está em vista. Boa. Vamos recalcar a route que você vai tomar. Como eu disse, a equipe do inimigo está na refineria ao lado da costa. Também, eu acho bem melhor. Também em vista. Mistral. Um capitão desesperado. Então, eu vou através da cidade. Próximo. 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 Eu acho que eles nos antecipam. Eles provavelmente terão uma grande recepção esperando você na cidade. Não deixe seu guarda. Beleza. Eu acho que tem algumas coisas de coletáveis aqui e tal, né? Um lugar para pegar alguns itens. Mas, eu não vou ficar fazendo uma exploração tão minuciosa, não. Senão, não fica tão dinâmico, né? O vídeo. Para explorar aquilo que tiver no caminho, né? Siga até o ponto indicado. Ah, tem mais um baú aqui, né? Os itens, obviamente, a gente vai pegar, né? Porque eles vão ajudar a gente aqui, conforme a gente estiver avançando no jogo. Ah, deixa eu ver. Isso. Aqui são os contatos. Eu ainda não aprendi como utilizar os itens, tá? Ataque, pulo... Bola, não faz nada. Ataque forte... R1, L1... Não... É... Provavelmente vai ter algum tutorial disso depois. Tentei aqui o pause e o... Eu tenho! Droga. Eu sempre erro os negócios aqui. Eu acho muito difícil de acertar. Beleza. Raiden, pegue essa torta-feira principal. Você pode usar o modo Augment Mode para ver onde o inimigo está local. Seu corpo analisa o radar e o IR data para construir o seu display de AR. Ah, alguns civis ainda estão na cidade. Isso não é bom. Tá, a gente tem, inclusive, a opção, tá? De... Resgatar os civis aqui, se for o caso, né? Acho que existe até uma conquista para isso, mas... A gente não vai... A gente não vai focar em fazer esses resgates, tá? Os trechos de stealth aqui do jogo também são bem ruins. O stealth desse jogo não funciona muito bem. Não. Contrapartido, combate. Combate é uma delícia. O que é? Esses caras de bazuca aqui são chatos, mano. Não tem nada para lá. Não. Não tem nada para lá. E tá. Ah. Tchau. Esquecendo o quanto que era gostoso ouvir o som tipo de vaca desse bicho Vamos Acertou ainda Beleza Importante finalizar os inimigos, né, pegando o núcleo deles Recarrega o HP do personagem Tem mais uma vaca ali Vou chamar de vaca, né, porque... O barulho que faz é o barulho de uma vaca Não vai abrir, né Bem, cuidem dos inimigos primeiro Nós podemos pensar sobre essa porta, né Poderia ter... Passasse na surdina aqui, daria pra... Vire de boa Ah, odeio os caras do... Odeio esses caras de... De... Míssel, cara Ah, vou morrer, vou morrer, vou morrer E aí Pá Diz Pés Que isso... Pés Pés Ah, trava em um, vai Ah, trava em um, vai Vamos Oi Ah, você aqui Maluco odiado do míssel Maldito Tá, agora deve abrir É que eu bobeei ele Ah, mostra que você também é hacker Tá, essas são as missões de realidade virtual Eu acho que você ganha até alguns bônus se você concluir ela, né Além dos braços que você pode pegar e tal, né Algumas coisas que aumentam aí a sua vitalidade Disponibilizam alguns upgrades também Bem-vindo, cyborg Show yourself Tchau 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 E você é? Eu sou I.F. Protótipo LQ-84I. I.F. Protótipo? Protótipo Interface. Todos os UGs autónomos têm um nível alto emissão de inteligência artificial. Um protótipo adicionado emissão permite a comunicação verbal. Eu tenho um intelecto muito além do conhecimento humano. Você não diz. Então, o que é o significado da vida? Por que estamos aqui? Eu estou aqui para te matar. Eu estou aqui para te matar. Eu estou aqui para te matar. Eu posso analisar ordens, mas eu não posso desistirá-los. Se eu desistirá-los, minha memória seria limpa. Eu tenho que desistirá-los. Você. Que bom é um intelecto se você não pode usar? Seu taunção é sem importância. Exterminá-los! E aí Mano... esse Metal Gear tem uns inimigos... Mano... Esses são muito icônicos. Muito muito icônicos. Fala, calmeirou. Outro Outro O que lutas? Eu vou exterminar sua consciência. Vamos! Eu vou exterminar sua consciência. Ah, fugiu! Aí, mais uma vaquinha! Ah, errei o timing. Beleza! Desce aí, Fido! A trilha sonora desse jogo também é incrível, gente! Que me é Procrevo! Ai veneno, Mato! Ai veneno, Mato! Que me é proverteira, noở? Ahn! Que me é prara! Eu vou die! Tchau, tchau. Beleza. Tudo sobre a liberdade. É porque esse cachorro não é a primeira vez que a gente vê, né? Não é o primeiro, nem o último. Acho que é um tipo de inimigo avançado. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau Eu não consegui pegar, né? Você tem que cortar certinho o braço, mano Eu sou péssimo nessas coisas assim Vamos! Eu acho que você escolheu esse braço Oxi, rapaz Ah, para de atrapalhar minha luta, ô peixe pequeno Oxi, rapaz Ah, eu quero arrancar o braço do maluco Pior que tipo, o cara está enchendo o saco aqui Aí Finalmente Os caras chatos, véi Ainda tem mais? Ah Queima no holo Pronto, agora sim Nossa, fui horrível nessa luta Espero que tenha mais coisas aqui de reparo Porque eu vou precisar Porta retrato 3D Olha só, NFT do mundo real Porta retrato 3D Onde foi que eu vi isso? Ah, se eu não tivesse cortado dava para pular direto lá para cima Mas dá para pular por aqui também Só dar uma explorada, né? Porque Talvez tenha alguma coisa Uma granada Balzicho 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 Vai ver o olhar para a câmera? É isso, Hayden. Foi só um beijinho. Sim, eu acabo de derrubar uma bolha. Ok, estou indo para a refineria. É isso, Hayden. Então a gente vai atrás da mulher que nos mandou uns beijinhos aí. Deixou o Hayden preocupado. Acho que o Hayden não está muito afim disso aí não, hein? Talvez ele nem goste dessa fruta aí, rapaz. Opa, caí. Tem algumas áreas do jogo que a gente pode passar sem entrar em confronto. Mas o problema é que eu não sei quais exatamente são essas áreas. Olha, essa aqui provavelmente a gente tem que lutar. Opa! Opa! Ah! Me pegou! janela. Ah! 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 Beleza Vamos recuperar nosso HP aqui Temos mais um lança-míssel teleguiado aqui E o nosso objetivo é aqui mesmo Deu uma missão secundária aqui pra gente? Estou em cima de você Eu acho que eu errei né Ah sempre Beleza Droga Ah vou ter que usar vai Vamos Bom gastei todos os meus teleguiados mas ganhamos uns pontinhos extras aí Tem mais alguma coisa ali Vamos pegar Tomara que seja um item de cura Isso Mais um itemzinho de cura Ok né Qualquer coisa a gente consegue se curar no meio da luta Vai ter uma luta contra chefe aqui nesse capítulo né então Eu acho que a luta contra chefe vai ser nesse vídeo aqui mesmo Vamos lá Vamos lá Beleza Bora lá, bora lá, bora lá Ixi, só essa cerquinha aqui Óbvio que a gente consegue cortar ela Nada demais, pô Mano Cuidado, eu continuo a vir Aproveitar pra repor o HP, sempre bom Oh, só sobrou você, filho Toma Você junta aí os seus irmãos no céu dos robôs Don't say that his team must be in here Opa Agora sim Aproveitar e pegar o baú que tá aqui Por HP, o nosso HP tá cheio Não Não A granada de interferência Opa Vem cá Acho que não tem mais nada aqui A gente pode prosseguir Bora lá É, eu devia esperar por isso Mas eu acho que aqui dá pra prosseguir direto pro... Pô 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 Não, 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 não. O que é isso? O que é isso? Vamos Aproveitar que essas câmeras estão me picotando aqui, mano E eu acho que é aqui, né? É Mas o fato de você curar Né? Pegando o núcleo dos inimigos Ajuda horrores Tem aqui pra baixo Sabia que tinha alguma coisa aqui pra baixo Ali não Aparentemente a A arma dele não corta a corrente Corta muita coisa, mas a corrente é grossa demais, né gente? Nossa, já é a luta com o chefe? Eu achei que fosse ser mais demorado isso aqui Talvez eu una os dois vídeos Por ficar muito curto Eu posso te mostrar um tempo melhor do que aquela corrente que você fez Você está aqui? Eu sou Mistral O vento de França E você? Você, a sua reputação precede você Liberian Mas como as negras Um Néutra-nado-nado Néutra-nado Na toda família Em tudo Mas eu soubrando esses caras Minha família é matéria É isso aí que eu percebi Eu sou uma matéria também E um bom Eu amei Fui dozeia em Iraque Em Afganistã Eu consegui o meu africão Rambocada, não é? O que aconteceu? O que aconteceu, aconteceu. Para ser honesto, eu achei que era bem difícil. Minus inimigos se sentem como dominos, um depois de outro. Não uma vez eu me sentia preocupada. Eu estava adorando, sem desafio, sem propósito. Às vezes, eu até enviou meu inimigo. Pelo menos eles tinham um caminho para morrer. E então, eu conheci ele. Quem? E eu sabia o que eu estava esquecendo. Seus ideais deram minha vida significativa. Ideais, Jack. O que é seu? Eu... proteger os jovens. Ainda... O que é? O que é? O que é? E se eu preciso matar para proteger eles? O que é? O que é? O que é? O que é? É, o que é? 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 Eu vou prender isso como um desigualdade. Guilhera Aranha Eu falo, mano, os personagens desse jogo aqui são fodas Tipo, a caracterização é muito boa Eu falo, mano, eu falo Eu falo, mano, eu falo Saiu um bagulho que eu não estava esperando Eu falo, mano, eu falo Vamos A trilha sonora é muito boa Eu falo, mano, eu falo Ah, como que isso acertou? Eu falo, mano, eu falo Eu falo, mano, eu falo Ah, sempre me acerto com esse ataque Eu falo, mano, eu falo Isso é agora Ah, isso é o que a gente vai ver Mano, a trilha sonora desse jogo é muito boa Eu falo, mano, eu falo 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 Ah, perdi o time Clássico nitrogênio líquido Eu falo, mano, eu falo Eu falo, mano, eu falo A gente não perdeu muita coisa, Aiden. Te amo de todo o meu coração, uau! Ela não está falando com você, idiota! Apenas! 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 Por que eu me surpreender? Nós estamos exatamente onde eu quero! P***! Feito com dinheiro russo para fazer dinheiro russo! Não há planos para a nossa causa! É o seu presente! Mas agora, eles serão livres! Precisa! 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 Apenas! Que terrorista! O cabelo saiu seu lado! Eu vejo. É hora de você sair daqui. Nós vamos enviar um helicóptero e segure-se a minha mão. Entendido. É, olha só. Nada mais coerente, né, gente? Então, terminamos o segundo capítulo aí, né? O golpe de estado. Teve um conflito só que a gente não fez, né? Não resgatamos nenhum civil. Deixamos o civil morrer lá. Ele que lide com isso, né? Na vida após a morte. Mas, esse capítulo aqui foi basicamente a luta com o chefe, né? Durou aí quase uns 20 minutos. Olha só. É o suficiente pra render um vídeo. Mas é isso, galera. Então, mais um capítulo do jogo aí concluído, né? Mais um videozinho. Eu acho que não vai ser uma série tão longa, não. Porque o jogo em si não é um jogo muito longo, né? É isso aí. Se você curtiu, tazcai o like. Se ainda não for inscrito no canal, se inscreva. Se você estiver se inscrevendo no canal, aproveite e clique no sininho para receber as notificações. Assim você vai receber notificação de postagem, vídeo novo, live. Tudo que eu for trazer aí pro canal. E, se você puder, se você quiser, compartilhe esse vídeo com os seus amigos, né? Isso daí é a principal ferramenta que ajuda o canal a crescer. A gente se vê no próximo vídeo. Valeu. Falou. E, se você quiser, sei lá. Tchau, tchau. Fatina, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.